Nessa grande coligação vitoriosa, porque todos vocês que nos abraçaram estão aqui conosco para essa vitória final, agora 15 de novembro. Em segundo lugar, agradecer também ao nosso prefeito Fábio Gentil por ter nos convidado para durante 4 anos lutar com ele na Câmara Municipal e por isso também me convidou para ser líder do governo, na Câmara, liderando uma batalha de 15 vereadores. Agradecer o meu amigo pessoal, o meu amigo Paulo Barão Júnior, por ter nos convidado a participar do PL, um partido novo em Caxias, mas que já chegou ao juízo, porque tem 5 representantes na Câmara Municipal hoje e vamos continuar firmes, Paulinho, representando bem na Câmara Municipal o seu partido, o meu partido, o partido de todos nós em Caxias, que está coligado com o nosso prefeito Fábio Gentil. E gostaria de estar aqui dizendo da grande certeza que nós temos de fazer mais de 80% das...